Olá, boa tarde, começando na medida, hoje para falar de um assunto bem diferente, como diz a minha colunista, um assunto inédito que muitas pessoas estão esperando aí. Eu converso hoje com a Cristina Flores Borowski, ela que é empresária lá na cidade de Gramado, tem a loja Feito Café Eco Design, que são as joias, as peças feitas à base de café, e hoje ela vai mostrar para a gente como são produzidas essas peças. Tudo bem, Cris? Oi, Jana, boa tarde, boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai mostrar como é que são feitas as peças de café, muita gente tem muita curiosidade para saber como é que é feito, né? Então, a gente, em primeira mão, nós estamos aqui no Na Medida com a Diana, na RDC TV, mostrando então como é que são feitas as nossas joias da Feito Café Eco Design. Cris, para começar aí, tu podia nos dizer, né, tu me comentava que as pessoas não entendem muito bem como é que pode ser feita uma peça à base de uma borra de café, né? Gostaria que tu falasse até para o pessoal entender esse início aí, depois que tu vai dar uma demonstração, como elas são produzidas. Então, na verdade, eu trouxe aqui um processo bem simplificado, né? Está tudo já medido, tudo pesado, tudo organizado, já está tudo, enfim, pronto para fazer a mistura. Mas, na verdade, vai um polímero, né? A gente tem esse polímero aqui. A gente tem já o café, a borra do café pesada. Aqui, não sei se vocês, acho que dá para ver, né? A borra do café. E eu também trouxe um pigmento, um pigmento bem clarinho. Eu trouxe um bege, eu fiz um mix de bege aqui para vocês, justamente para vocês verem, para as pessoas poderem enxergar como é que pode o café tão escuro ficar tão clarinho, para mostrar que é possível sim. E com qualquer cor, a gente trabalha muito com pigmento, tem muitas peças muito clarinhas, as pessoas não entendem como é que o café pode se transformar naquela peça. E hoje a gente vai mostrar aqui. Como é que é, Cris, essa questão de pigmentar? A gente sabe que as tuas peças são bem coloridas, né? Como é que é essa questão de colocar aí um pigmento em cada peça? Então, a gente pensou assim, eu já trabalhei com saboaria artesanal como um hobby, né? Então, eu pigmentava muito, eu fazia coisas mesclas muito lindas no sabonete, enfim. E aqui é bem diferente, o polímero ele é muito líquido, ele é muito, muito, muito líquido, diferente do sabonete que eu fazia, né? Então, o que acontece? Eu resolvi, comecei a fazer as peças de café e comecei, já quis pigmentar para fazer coisas diferentes. E aí a pessoa tem a opção da peça feita só na cor do café, que vocês vão ver que quando eu molhar, quando eu jogar aqui dentro do polímero o pó do café, automaticamente ele perde essa cor, ele deixa de ter essa cor amarronzada e ele vai ficar com uma cor bem escura, porque ele molhado, ele molha no polímero e ele depois seca com essa cor bem escura do café molhado, né? E aí a gente resolveu fazer cores, porque deve ter opções para as pessoas também, não ser tudo só de uma cor, né? E a gente bota a mesma quantidade de café, vocês vão ver isso, a mesma quantidade, a gente não bota, não diminui a quantidade de café por estar mais claro, quando a peça fica mais clara, a gente só pigmenta e o poder, essa questão da pigmentação, ele é tão incrível que ele pode sim transformar o café, que vai ficar praticamente preto, que quase preto, um café é um marrom bem escuro, ele vai ficar com um bege muito clarinho, sem alterar a quantidade de café dentro da peça. Deve estar chamando a atenção de quem está nos assistindo, é o seguinte, né? O aroma do café, ele pode ser sentido durante essa produção? Então, perfeita a tua pergunta, perfeita, porque as pessoas pegam as peças e não sentem cheiro, por quê? Porque esse polímero, ele vai ficar, o café vai ficar aqui dentro, né? E eu não sei te dizer o motivo químico disso, a questão de que faz parte da química desse polímero. Tu coloca, mistura o café e ele vai ficar com uma camadinha, o café vai ficar todo ali dentro, vai ter café em toda a peça, mas ele vai ficar com uma camada de polímero, tanto embaixo quanto ao redor e quanto em cima desse café. Então, o que acontece? Não tem cheiro, só que quando eu furo essa peça, né? Faço o furo para poder passar alguma argola, para poder botar nas joias, ou quando a gente lixa, às vezes ficam umas rebarbinhas, né? Na peça, por exemplo, aqui tem um moldezinho. Quando ele seca, ele dá uma rebaixadinha, assim, ele não fica reto no molde. Ele dá uma baixadinha porque ele perde líquido, ele evapora, né? Então, ficam, às vezes, umas rebarbinhas, ele fica nesse formato. E eu tenho que lixar porque pode ser até cortante essa rebarba, dependendo de como, se ela for muito fininha. Então, eu, quando eu lixo, também sinto o cheiro do café. Então, eventualmente, quando algum cliente se interessa muito, eu pego alguma peça que não deu muito certo, que fez uma bolha, que não ficou tão bonita, que, de repente, eu não vou aproveitar. E eu dou de presente para o cliente se, tipo, descobrir, para ele brincar, digamos assim. Daí, em casa, ele pode lixar com uma lixa de unha, qualquer tipo de lixo, lixo de parede, enfim. Ele lixa a peça e aí ele vai sentir o cheiro do café. Cris, se tu quiser fazer uma demonstração aí, para quem está nos assistindo, dá uma conferida como é que elas são produzidas. E daí, eu já te questiono também em relação à durabilidade das peças, que eu tenho certeza que quem adquire um produto aí na loja, normalmente deve te perguntar, mas essas peças são duráveis, né? Por serem feitas de café? Exatamente. Então, o que acontece? Elas, no momento em que elas endurecem, eu vou, eu já vou começar a fazer aqui, porque eu tenho medo que ele endureça antes de eu colocar o café, ele já está esquentando. Então, assim, eu vou colocar o primeiro café aqui e vou te respondendo, tá? Eu estou colocando o pó do café, acho que eu vou segurar aqui para vocês verem o pozinho ali, ó, caindo dentro do polímero, tá? Já está tudo pesadinho, como eu falei, tem quantidades certas. Eu vou mexer ele, eu vou mostrar aqui para vocês também enquanto eu vou mexendo. E assim, no momento em que isso aqui endurece, ele fica tão resistente, pode ver, ele está bem escuro, ó. Deixa eu dar mais uma mexidinha para vocês verem que a cor ficou, ó. Ele está mais escuro que antes, né? Ele ficou uma cor bem, uma rocura quase preto, certo? No momento em que eu coloco na forma e ele endurece, ele dura, ele fica que nem acrílico, ele dura anos, anos, muitos anos. Então, eu não sei te dizer ainda, a gente tem há dois anos e meio, eu tenho peças que eu uso há dois anos e meio. Agora eu vou botar o pigmento, tá? Deixa eu mostrar primeiro aqui, ó, está bem escuro, está um marrom bem, né? Pena que eu não consigo chegar mais perto da minha câmera ali. E agora eu vou colocar o pigmento bege, então. E vocês vão ver como é incrível que só o pigmento aqui dentro é o suficiente para este preto, esse marrom escuro quase preto, mudar de cor. Mais um pouquinho. Vou começar a mexer. Deixa eu ver se eu consigo já ir mostrando. Deixa eu mexer mais um pouquinho. Ó, ele está começando a mudar de cor. É uma pena que eu não tenho uma câmera superior aqui, uma câmera de cima para mostrar para vocês. Mas eu estou mexendo. Eu botei só o pigmento, né? Aqui. E ele vai clareando. Ó. Ficando bem clarinho. Eu vou botar um pouquinho mais de pigmento, porque a metade ficou no potinho ali. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Aqui. Muito bem. Tem que ser bem simples esse processo, né, Cris? Mas a gente sabe aí que não é, né? Mais ou menos, qual é o tempo de procedimento para fazer uma peça e outra, assim? Quantas tu consegue produzir num dia, digamos? Então, na hora que eu faço essa mistura... Olha aqui como é que já está. Na hora que eu faço essa mistura, estou bem clarinho já, né? A mistura em si, eu tenho que fazer todas as pesagens. Eu tenho que fazer... É todo um processo. Eu tenho que peneirar o café. Eu tenho que fazer... Eu tenho uma série de pequenos detalhes antes que eu diria que para começar a colocar o café dentro do molde, eu levo mais ou menos uns 40 minutos para organizar tudo. Na verdade, para organizar tudo, tudo mesmo, se eu não tiver com a mesa pronta, eu levo mais ou menos de 45 minutos a uma hora para deixar tudo bem prontinho. E aí, então, depois, para colocar as peças nos moldes, eu já aproveito daí. Eu faço em grande quantidade, né? Agora eu vou começar a colocar aqui para vocês verem. Vou trazer mais para cá. E a gente vai conversando. Eu levo cerca de umas duas horas. Porque daí eu boto muitos, eu aproveito as cores e faço muitas peças. Então, eu já vou colocando... Encho a mesa de moldes. No total, dá umas duas horas. Cada vez que eu faço uma leva de peças. E depois a peça feita com a peça de café, a joia feita com a peça de café, eu diria que, assim, se for pegar oito horas no dia, eu consigo fazer umas dez peças. Dá um trabalho, dá um certo trabalho. Eu preciso, primeiro, pensar a peça, preciso montar. Às vezes, eu monto vários tipos de joias na minha frente, escolho alguns, enfim. Até que, então, sai a peça final com base nessa demonstração. Então, espalho. Fica uma bagunça a minha mesa. Fica cheia de peças. Mas é que a gente precisa, para criar, a gente tem que enxergar o que a gente tem. E aí, a gente começa a fazer ligação. Ah, essas peças aqui, esse conjunto, acho que vai ficar legal. Mas é isso. É umas dez peças por dia que eu consigo fazer. Só que, claro, como a gente faz tudo aqui dentro da loja, nem sempre é possível fazer essas dez peças. a gente tem outras coisas para fazer. Mas as peças em si, é isso. Então, eu vou enchendo o molde. Estou colocando já o café aqui dentro. Dá para não virar. Mas é isso aí. Parece um processo simples. Não é exatamente complicado, mas ele está bem simplificado aqui. Ele é bem mais trabalhoso do que isso. Pois é, Cris. Eu ia justamente te questionar sobre isso. Como é que é que tu faz essa seleção? Hoje eu vou fazer a tal coleção com o tal formato. E aí, tu seleciona as coleções que tu vai fazer. Como é que é? Ou tu vai fazendo as peças assim, depois tu vai montando as coleções. Então, na verdade, é tudo inspiração. Tem dias que eu estou a fim de fazer cores mais alegres. Aí eu misturo. Eu pego o laranja, eu pego o vermelho. Tem dias que eu quero umas cores mais... Eu já pego um verde, uma coisa mais suave. Um verde, um azul. Ou faço tons de azul. Estou fazendo muitas mesclas, enfim, nesse sentido. Está saindo muito. As pessoas estão amando muito essas mesclas. Porque elas saem daquela peça que parece um plástico. Elas viram uma obra de arte. E é isso. Depende da inspiração, realmente. E aí eu, conforme as peças, depois eu pego, conforme as cores, a gente vê se fica mais bonito com o dourado. A gente, de repente, faz mais na prata. Por exemplo, o verde e azul ficam muito bem na prata. Ou no grafite, ou no ródio negro. As peças com marrom, com amarelo, com vermelho, já ficam muito bem com o dourado, com o ouro. Então, assim, a gente vai criando. Vamos criando as peças da Feito Café. Cris, tu tem peças prontas aí para mostrar para a gente o resultado? Ou tu vai mostrar na próxima entrevista? Olha, essas aqui, elas vão levar cerca de 24 horas para realmente ficarem prontas para trabalhar. Então, seria um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês umas peças. Eu vou tirar minhas luvas, porque elas estão sujas, enfim, né? E aí não dá para pegar as peças prontas. Esse produto, ele é bem, bem, tipo, ele fica um visco, assim. Ele fica bem complicado de manchar roupa, enfim. E as peças prontas, essa aqui, essa foi uma coleção bem diferente, que ela parece pedra. Olha que bonita que ela fica. Essa aqui é uma coleção que a minha mãe me ajudou a fazer. A gente fez juntas e, no fim, tem mais uma caixinha lá, com mais uma... Essa aqui está muito linda. E essa aqui, eu não sei se eu consigo fazer de novo. Parece madeira, né? Aqui tem umas peças que eu fiz no azul. Olha que linda. Tem, dá para ver, acho que, as mesclas dela, né? A cor talvez não dê para ver muito. Ah, sim, as mesclas. Então, a gente vai fazendo e a gente vai guardando para justamente depois ver com o que fica bem em termos de metais, quais os metais que a gente vai usar, qual a folhação que a gente vai fazer. E me conta, Cris, diz que foi um sucesso aí na festa que teve recentemente em Gramado, né? A festa da Colônia, a exposição da Feito Café. Sim, o pessoal ficou muito encantado. Eu vou falando e vou mostrando, né? O pessoal ficou muito encantado, realmente, com as peças de café. O pessoal não conhece, o pessoal não entende. A partir de hoje, através do programa, que as pessoas vão começar a entender como são feitas as peças, vão enxergar o café dentro da peça, né? Mas foi realmente muito interessante e teve histórias muito fantásticas, assim, né? Na verdade, o meu marido que ficou lá cuidando do stand, mas ele chegava contando histórias incríveis, assim, foi realmente um pessoal muito encantado, muito maravilhado e ainda com aquele ar de que é uma coisa quase inacreditável. Então, por isso, eu acho que esse vídeo de hoje vai desmistificar um pouquinho, né? E vai mostrar para as pessoas que as pessoas perguntam se usa prensa, não, não usa prensa. Não vai estragar, se molhar, não vai estragar. Pode chover e molhar a peça, ok, está tudo certo. A peça vai continuar perfeita, intacta, né? Então, isso tudo, essas pessoas que estiveram lá e surgiram muitas dúvidas, mas realmente foi um sucesso. A feira nos trouxe muitas coisas positivas. As pessoas compraram bastante, questionaram bastante, conversaram, elogiaram e foi realmente muito legal. E a partir de hoje, então, as pessoas vão começar a entender como é que são feitas as peças do Feito Café com o Design. Muito obrigada, Cris, pela tua participação aqui no Na Medida. Tenho certeza que a nossa entrevista inédita aí vai fazer sucesso. A gente vai estar também essa semana disponibilizando ela no YouTube, para quem não conseguiu aí ter acesso, né? Para acessar é só entrar lá no RDC e acessar o Na Medida, né? Nas notificações aí que tem o acesso a todas as entrevistas aqui do Na Medida, sempre à disposição, tá bom, Cris? Um abraço para ti, sucesso aí! Gratidão, muito obrigada! E eu espero que as pessoas realmente gostem. A gente faz tudo com amor e vocês também, a gente percebe que vocês fazem tudo com amor também. Eu acho que isso tudo o público sente e as pessoas vão, enfim, também tirar uma dúvida, né? Em relação ao que elas adquirem conosco, que é duradouro, é de qualidade e é feito com muito carinho e com muita inspiração. Muito obrigada! E o Na Medida desta tarde fica por aqui, voltamos na próxima semana com mais novidades aqui no Na Medida. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.